Olá, boa tarde a todos e todas. É com imenso prazer que eu recebo hoje o Marcelo Brandão Matos, da UERJ, e a Marcia Fraguas também da UERJ, para essa sessão intitulada Música e Literatura, Caetano Veloso e de Jairmila Pereira de Almeida. Para quem não conhece o Luso-Brasilidades, a gente tem esse intuito de projetar e de fomentar o diálogo entre a literatura brasileira e a literatura portuguesa. Então, é um prazer recebê-los aqui. Então, agora eu vou conversar primeiro com o Marcelo, depois com a Marcia, na sequência aqui do programa. O Marcelo é meu querido colega da UERJ, é professor adjunto, meu colega de setor, de departamento, é mestre em literatura portuguesa, literaturas africanas, de língua portuguesa pela Universidade Federal Fluminense, instituição também que o Marcelo fez o seu doutorado, com ênfase em estudos culturais. Marcelo se graduou em letras, português e literatura, em comunicação social pela mesma instituição. A formação do Marcelo é uma formação ufiana. Recentemente, o Marcelo também lançou um livro, o Marcelo, além de professor, é escritor. É um prazer receber o Marcelo para essa conversa. E o título do trabalho do Marcelo hoje é Identidades Pós-Coloniais em Trânsito, na obra de Jair Mila Pereira de Almeida. Então, Marcelo, é um prazer recebê-lo. Obrigada por ter, né, por participar e ter topado logo de início. Imagina, Vivi, o prazer é meu. E espero contribuir aqui com esse momento tão grandioso, né, de debates. A fala é sua. Pode. Então, vou começar até justificando esse título, né, que é a escolha aí da minha conversa, da minha pequena palestra, Identidades Pós-Coloniais em Trânsito, na obra da Dijai Mila. Particularmente me interessa a temática pós-colonial, né? Como a Viviane me apresentou, eu tenho uma formação, eu sou professor de literatura portuguesa e também das literaturas africanas de língua portuguesa, que tem esse componente aí, né, dos estudos culturais, mais especificamente os estudos pós-coloniais, como uma ancoragem, como uma bagagem teórica aí necessária. Então, para chegar na Dijai Mila, eu proponho aqui como um caminho para a nossa conversa o seguinte, eu vou falar de alguns conceitos que estão, que me ajudam a pensar a pós-colonialidade, e aí tem tópicos aqui que eu vou apresentando e conversando, e depois eu escolhi três romances da Dijai Mila, que eu falo um pouco sobre eles, e para eles eu resolvi fazer, assim, na hora que eu estava programando a apresentação, eu achei melhor fazer um pequeno texto para cada um, eu prometo que é breve mesmo, um pequeno texto, e aí nesse momento eu faço uma leitura trazendo alguns pontos e também destacando alguns trechos, citando alguns trechos de cada romance. Então, para a gente pensar a ideia de pós-colonialidade, a gente precisa já entender essa ideia de um pós-colonial, quer dizer, o encontro colonial, ele funda um espaço que a gente considera de fronteira, como diz o Romy Baba e o nosso Silviano Santiago aqui, usa a expressão um entre-lugar, um espaço de intermediações, um encontro, tenso, evidentemente, entre um mundo e outro, uma vez que há esse encontro e que, ainda bem, nunca houve, de fato, um silenciamento pleno, uma opressão capaz de alular a cultura autóctone, o que a gente tem como resultado, na verdade, é uma cultura, é um espaço de formação multicultural que é esse entre-lugar, essa fronteira. Esse espaço, evidentemente, ele é tenso no espaço e no tempo, porque ele, ao mesmo tempo em que ele a todo momento é negociado, ele também não cessa, ele está sempre em transformação. Para além do colonialismo, propriamente, a gente pensa nas teorias pós-coloniais a ideia de colonialidade. Alguns teóricos importantes desse meio, como o Aníbal Guirrano, o Walter Minholo, o Nestor Canclini, vão trazer essa perspectiva de que as independências dos países colonizados não encerram um processo de colonialidade. Então, esse é um paradigma importante para a gente pensar também. E alguma coisa que tem me interessado bem recentemente, eu tenho pesquisado, produzido alguma coisa sobre isso, e acho que a Djamília entra bem nesse lugar do que eu vou comentar agora, é uma certa ideia de uma breve dissipação dos paradigmas coloniais a partir desse entendimento. Porque se há colonialidades permanentes, e se esse espaço de fronteira, se esse entrou lugar, ele é movediço, inclusive eternamente em constante transformação, então a gente pode pensar que um tempo de amadurecimento das independências, se a gente pensa nas Américas, no Brasil, por exemplo, a gente tem um tempo muito maior, mas mesmo na África, a gente já tem ali décadas das independências e uma breve história que produz uma certa ressignificação de algumas coisas, é emblemático, é muito importante, é muito interessante entender aí a Djamília Pereira de Almeida, que é uma escritura angolana, nascida em Angola, mas com pouca idade foi morar em Lisboa, e que já na vida adulta, já como é um sujeito consciente de si, ao menos em parte consciente de si, e como já uma escritora formada, ela faz uma opção por se apresentar como uma escritora portuguesa, então isso por si só me interessa muito, porque é algo muito novo, na medida em que, e aí eu passo para os próximos conceitos aqui, quando a gente pensa o pós-colonialismo, a pós-colonialidade, a partir do paradigma das lutas e das independências africanas, que é a história mais recente para a gente pensar a ideia colonial, e não só mais recente em termos de uma memória disso, mas também em termos de um novo pacto, de uma nova perspectiva, já com entendimentos de antropologia cultural, de uma sociologia moderna, quer dizer, há componentes que permitem pensar a questão colonial num tempo próximo aqui da formação, das independências dos Estados africanos, que põe em cena já uma discussão mais forte sobre o sentido do exato do que sejam independências, como é que a gente de fato entende esses mundos entre aquilo que o colonizador pretendeu fazer, transformar na colônia e a forma como a colônia se entende por uma sobrevivência e uma reconfiguração a partir, inclusive, daquela noção de fronteira entre lugar que eu já mencionei. É muito importante a gente entender o seguinte, e aí eu começo com as literaturas africanas como um caminho inclusive da autora que nasce em Angola. As literaturas africanas são constituídas num tempo de luta. E, neste tempo, a definição da africanidade, quer dizer, pensar exatamente o limite das literaturas africanas era um ponto de alteridade, de diferenciação. Então, por exemplo, em 1953, Francisco Tenreiro de São Tomense e Mário Pinto de Andrade de Angolano compõem o caderno Poesia Negra de Franção Portuguesa e ali a primeira coisa que se tem que fazer é definir de onde se parte o critério das africanidades ou de uma africanidade que permita uma diferenciação daquilo que há em solo, na cultura em África que seja ainda algo ligado ao colonizador. Então, é como separar ali no mundo colonial o que poderia ser, entre aspas, autenticamente africano. E, logo depois, de quase todas as independências, no caso da independência de Angola, em 1977, por isso, logo depois, o Manuel Ferreira também compõe duas edições das literaturas africanas de expressão portuguesa e, nesse processo dessas publicações, há uma busca por uma autenticidade. Então, por exemplo, a ideia da afirmação da negritude, da valorização, da exaltação da beleza negra, o elogio à negritude, isso é um ponto. A alteridade africana, o encontro, o entendimento de elementos autóctones que não podem ser confundidos com aquilo que o colonizador legou, e também marcas linguísticas que tornam a língua portuguesa, que, afinal de contas, é uma herança, inclusive uma herança na forma como se faz, como se produzem as literaturas. Então, pensar essas marcas, a marca da oralidade, as marcas do bilinguismo, isso tudo foi muito forte. Evidentemente que o período de luta e essa afirmação por alteridade, ele foi seguido logo após as independências por um outro momento, quer dizer, o pós-independências, que são muitas as independências, ele vai já imediatamente, através, inclusive, das questões internas, das guerras civis, ele vai trazer uma problematização para essa alteridade que parte de um pressuposto de que há uma cisão, há uma bilateralidade, o mundo externo e o mundo local, o invasor e o autóctono. Então, essas coisas começam a ser repensadas na medida em que há o que a gente chama de distopia, uma desconstrução daquela utopia que forjou, que constituiu, que formou, ajudou a fazer as independências. Mais recentemente, um teórico ganês chamado Queen Anthony Apiar, que a gente chama de Apiar, ele produz algumas coisas bem desafiadoras, bem, às vezes, até meio polêmicas em relação a esse repensar. Então, tem um conceito muito recente de um artigo que ele publicou e que mexe um pouco nesse lugar das literaturas africanas da alteridade, um texto que ele chama de Cosmopolitismo Nacionalista, que é, na verdade, um título que traz um conceito que ele pretende afirmar. No fundo, o que ele põe em cena é algo que tem muito a ver com essas discussões todas que eu iniciei, e especificamente muito a ver com a presença da Djamília e a escolha certamente que ela faz pela identidade portuguesa. O que o Apiar vai dizer, ele já começa a dizer isso numa obra que é muito conhecida dele chamada Na Casa de Meu Pai, em que ele tem um capítulo que muitas vezes aquece discussões chamada A Invenção da África, mas nesse artigo o cosmopolitismo nacionalista, ele escancara essa ideia de que o africano não está isolado de um processo intenso e frequente de globalização. Então, de alguma forma, tentar cercar, tentar cercear, limitar o africano em nome da manutenção de uma tradição, deixando-o fora desta possibilidade, desse encontro com outras identidades que transpassam, que ultrapassam os territórios, o território nacional e o, vamos pensar, um território continental africano, ele pensa, então, a partir dessa ideia de que a África também está nessa integração e o africano em particular pode também se identificar com outros espaços. A PIA, evidentemente, está falando dele próprio, mas é óbvio que isso funciona para outras pessoas. Eu estou, neste momento, lendo e investigando muito um livro que não é da Djamilia, que é de um escritor angolano chamado Calafia Palanga, que se chama Também os Brancos Sabem Dançar, já é um título muito interessante, também publicado como literatura portuguesa, o que para mim é algo desconcertante, ainda mais nesse caso, mas que compõe em cena isso, quer dizer, esse é um escritor que fez uma travessia, em relação, inclusive, ao conceito que eu trago aqui. Bem, aí alguns conceitos breves aqui para a gente já iniciar na obra especificamente da Djamilia e nos romances que eu trago dela. Primeiro, eu criei um subtítulo que é assim, vou ler para vocês, identidades pós-coloniais em tempos líquidos. E uma vez que, como diz o Apiá, o africano se integra num movimento ocidental global, essa palavra global é sempre perigosa, mas vamos entender o contexto em que isso se dá, evidentemente que algumas questões começam a ser questionadas num movimento de dissipação. Então, a primeira questão que a gente observa é a condição negra, evidentemente, a condição negra parte de uma noção de unidade que é muito importante, sempre foi e continua sendo uma fraternidade dos negros em diversos territórios pelo mundo, na África e fora dela, mas o pressuposto da unidade começa a ser repensado a partir de uma ideia em que há diferenças, primeiro, uma diferença entre a experiência diaspórica e entre as experiências africanas, as experiências diaspóricas, deixa eu colocar um plural aí, e as experiências africanas, vejam que os plurais também já carregam de sentido a pluralidade aí, né? Então, há uma diferença tanto do ponto de vista do ponto, do lugar de cultura de onde se parte para pensar a condição negra, mas também uma reflexão de que é diferente ser negro na diáspora e ser negro na África. Por que isso? De um modo breve, porque na África as identidades étnicas persistem e muitas vezes se sobrepõem à identidade negra, que acabou sendo uma possibilidade real de enraizamento para quem na diáspora teve, a gente sabe disso, é perverso, foi cruel historicamente, as suas memórias ancestrais apagadas, né? Então, a raiz por onde o negro da diáspora se liga à África é a identidade negra, e para um africano isso é diferente. Outra questão, eu coloquei um título, agora um subtítulo, na verdade, chamado Africanidades Invisíveis. Eu acho que é uma coisa que um brasileiro médio entende bem, né? E eu tomo emprestado essa ideia da invisibilidade do escritor angolano João Melo, que usa essa ideia de Africanidades invisíveis a olho nu, ele diz isso num dos seus contos. E aquele autor que eu falei para vocês, o Calafi Palanga, tem pensado, pensa sobre isso nos seus romances recentes, sobretudo nesse que eu citei. A africanidade, ela, muitas vezes, do ponto de vista cultural, do ponto de vista comportamental, ela desafia esses limites raciais, né? Um outro ponto, bem deste tempo em que estamos, é a ideia daquilo que a gente chama de, que eu chamo de enraizamento e fluxo. É óbvio que o estudo africano parte de uma ideia de enraizamento, mas já se pensa num fluxo, né? Em algo que transpõe. E, talvez a coisa mais polêmica, o que eu chamo de dissolvências acerca das categorias opressor e oprimido, porque, afinal de contas, a teoria pós-colonial parte dessa diferença, que é tão forte e significativa, né? Para entender os papéis colonizador e colonizado, mas, evidentemente, que essas coisas se movem no tempo e permitem hoje outras configurações. Então, agora eu entro especificamente na obra da Ed Jamília, eu vou seguir uma cronologia, né? Começo no romance, vou mostrar aqui para vocês, o romance esse cabelo, o primeiro romance delas, de 2015, já premiado, um romance que já teve, já deu a ela um grande destaque, o romance é a história, ela diz, a história de um cabelo crespo, né? Um cabelo que a gente chama de afro também, né? Que é um símbolo que remete esta jovem da diáspora nega portuguesa à identidade africana dos seus antepassados e dos seus ancestrais. Eu penso muito, lembro muito de uma frase da Chimamanda, né? Chimamanda Adich, que surpreendeu muita gente quando ela disse numa entrevista, vou até colocar entre aspas, descobri que era negra quando cheguei nos Estados Unidos, né? Isso mostra bem aquela questão da identidade negra na diáspora, né? Então, eu lembro muito disso. Então, tem esse questionamento acerca da cultura negra, da identidade negra, em relação a uma pluralidade, a uma pertença a culturas de lá e de cá, né? E as particularidades diaspóricas, né? E, ao mesmo tempo, a essa unidade que não cessa, e a gente sabe disso, nós brasileiros, como sabemos e como lutamos, que é a experiência comum do racismo em todo o mundo. Então, agora, como eu disse a vocês antes, eu vou ler um trechinho que eu escrevi para apresentar o romance e esse cabelo. Esse cabelo, o primeiro livro de ficção de Jamília Pereira de Almeida, é um romance de caráter autoficcional. Nele, é exemplo da experiência biográfica da autora, uma menina nascida em Angola e crescida em Lisboa, fruto de um casal multirracial, mãe negra e pai branco, questiona o seu lugar em um mundo cindido em termos raciais e geopolíticos. Evidentemente, uma coisa é ligada à outra. A narradora protagonista é Mila, uma possível redução do nome de Jamília, o que, admitindo-se a similaridade fonética, reforça o duplo entre autor e personagem. Transitando entre dois continentes, Mila procura entender-se no duelo de identidades, entre ser africana ou portuguesa, entre ser ou não ser negra, mediante uma experiência partida à condição negra ou mestiça em Angola e na diáspora em Portugal. O mote para o seu desconcerto é a vivência do preconceito racial representada metonimicamente pela história do seu cabelo. O cabelo crespo é, como se afirma nos estudos de raça e etnia, um símbolo, a coroa da ancestralidade africana. O entendimento disso, entretanto, não advém simplesmente de uma autoimagem em frente ao espelho, mas de olhos alheios que apontam como rejeição e menosprezo. A experiência diaspórica imputa ao sujeito a condição negra e a ascendência africana a partir de uma visão excludente. Há uma remissão à África que coexiste com a ideia de uma alteridade discriminatória. Paradoxalmente, a história dos negros no mundo fora da África em função da violência do tráfico humano e da escravidão se constituiu a partir de uma reconfiguração identitária em função de memórias apagadas. Do ponto de vista simbólico, uma das brutalidades sofridas pelos afrodescendentes nas diásporas foi o apagamento dos registros da sua ancestralidade. O gesto abrupto que aponta a África a um sujeito crescido em um espaço cultural fora de África produz, portanto, um desconcerto. Diz a narradora, e eu cito, a alienação ancestral surge na história do cabelo como qualquer coisa a que se exige silêncio, uma condição de que o cabelo poderia ser um subterfúgio enobrecido, uma vitória da estética sobre a vida, fosse o cabelo vida ou estética distintamente. Os meus mortos estão, porém, em crescimento. Falo e venho como versões do que foram de que não me lembro. Esta não é a história das suas posturas mentais, a que não me atreveria, mas a de um encontro da graça com a vetrariedade, um encontro do livro com o seu cabelo. O cabelo crespo no romance e na vida de tanta gente é uma chave por onde se apercebe a condição dele, inclusive com o reconhecimento de que essa condição é mais do que um padrão estético, é uma posição geopolítica. Na vivência da personagem é também uma posição em uma família interracial, na medida em que produz identificações de modo a deslocar a sua identidade para o espaço das africanidades. Isso se exprime com clareza no seguinte trecho do livro. Minha avó branca, e ela faz um parêntese muito engraçado, de que forma dizê-lo sem soar a novela brasileira? Perguntava-me pelo cabelo. Então, Mila, quando é que tratas esse cabelo? O cabelo era, então, distintamente uma personagem, um alter ego presente na sala. A minha avó angolana, uma negra fula chamada Maria da Luz, já o disse, a mamã, que ficou imobilizada por uma trombose ainda jovem, viveu a velhice sentada a uma mesa, Maria da Luz orgulhava-se do meu cabelo. A identificação da condição negra, entretanto, não produz um encontro seguro de si, porque não desloca a subjetividade de um não lugar para o lugar de si. Há muitos lugares e muitas identidades em trânsito, sobretudo quando se entende o múltiplo africano. A identidade negra é uma redução forjada em tempos coloniais e admitida como o laço fraterno dos afrodescendentes forçosamente ou voluntariamente dispersos no mundo, que não contempla nem exclui a pluralidade étnico-cultural em África. As experiências angolanas da personagem e as memórias que a ajudam a compor o entendimento de si revelam, na melhor das hipóteses, uma ampliação. As memórias coletivas acessadas somam-se às vivências particulares, disputando espaço sem, contudo, anular uma vida pregressa, quando muito levantam dúvidas que podem enriquecer o vocabulário de si mesmo, aumentar a bagagem que ajuda a dizer quem somos sem grandes convicções. Eu vou pular a última citação porque eu estou de olho no tempo para passar para o segundo romance que eu trago que é Luanda, Lisboa, Paraíso. É a história de uma família dividida geográfica historicamente entre Angola e Portugal a partir da viagem que pai e filho fazem a Lisboa após a independência angolana para uma cirurgia no calcanhar do menino deixando as mulheres mãe e filha em Angola. Então, aqui, eu observo muito claramente essas identidades em trânsito, na medida em que os personagens vão descobrir que, assim como há muitas Áfricas, há também muitas Europas ou muitos Portugais, vamos dizer mais especificamente, que é uma ruptura ou talvez uma desconstrução ainda que breve e inicial do binarismo da Guerra Colonial. E aquilo que eu acho mais interessante no livro é o encontro com uma familiaridade ou uma mesmo identidade periférica representada pela localização de Paraíso. Aí eu começo a ler que isso vai se esclarecer no meu pequeno breve texto. O título do livro Luanda Lisboa Paraíso é antecipador quanto a uma sequência que roteiriza o enredo do romance do ponto de vista das travessias geográficas e também identitárias percorridas pelas personagens principais. Cartola e Aquiles, pai e filho angolanos, partem para Portugal em busca de um tratamento médico para o calcanhar atrofiado do menino. Deixam em Angola de Glória e Justina, mãe e filha, a filha a cuidar da mãe acamada por uma doença degenerativa. Há, no contexto, uma travessia histórica. Aquiles nasceu em tempos coloniais, mas, à época, médicos constataram que sua cirurgia só poderia ocorrer quando completasse 15 anos. E no tempo em que completava a extraidade, especificamente em 1985, Angola já estava independente e vivia em meio a uma guerra civil. A relação entre os dois países tem, portanto, um duplo viés no romance. De um lado, as expectativas por um espaço de promessas coloniais. De outro, a dualidade histórica fruto de uma experiência e de uma memória de guerra. A chegada dos dois a Portugal, primeira vez que punham os pés na terrinha em que um dia alguém prometeu ser também um pouco sua, retrata bem o confronto de versões sobre a relação entre as duas pátrias, que era também um confronto de identidades. Cito, ninguém os esperava no aeroporto, mas era Portugal. Cartola tinha em Lisboa um ou dois conhecidos com quem cruzaram ano passado. Fora um deles, um doutor Barbosa da Cunha, obstetra de Coimbra, com quem trabalhar em Moçamedes havia duas décadas, que intercedera junto da embaixada por um quarto na pensão covilhã, à saída do hospital ortopédico de Alvor. Dentro do táxi, com o olhar curioso de duas crianças, viram Lisboa pela primeira vez. Pareceu-lhes pequena e escura. Aquiles colocou o nariz à janela do banco de trás e um coração feito com o dedo apareceu no vidro embaciado. A recepção da pensão covilhã cheirava mofo. Conduzidos por uma senhora de lunetas, pai e filho subiram por uma escada em caracol periclitante e entraram no quarto 111. A janela americana enferrujada abria-se para o muro e um contentor de lixo à vista não era grande coisa, mas estavam vivos. A destituição do sonho de um acolhimento fraterno que cartola alimentara no imaginário acerca do que seria a relação colonial rompe com uma autoimagem identitária do personagem travesseiro. É como se ele tivesse chegado a outro destino, como se o lugar para onde se dirigiu já não mais houvesse. aos poucos a cidade vai se decompondo diante dos seus olhos. E é deste ponto que se dá o início, o texto em que inicia o último deslocamento em direção à zona periférica de Paraíso. Paraíso é o espaço dos excluídos, uma terceira margem para as travessias identitárias. Se o mundo colonial pressupunha uma cisão internacional entre estados nação colonizadores e territórios colonizados, no avançado período pós-colonial começa-se a pensar que colonizadores e colonizados podem estar dispersos no mundo. Essa reconfiguração é consequência de uma tomada de consciência acerca do quanto os opressores se dissiparam ou se diluíram, diria Bauman, a partir do momento em que se densificou a volatilidade do capital e da detenção dos bancos de dados que circulam nas nuvens. cisões e grupamentos identitários e uma nova ordem de composições. No romance, isso se concentra na relação não apenas fraterna, mas de identificações entre Cartola e Pepe, um galego que o acolheu nesse espaço de pertencimento sociocultural. Eu cito agora um trecho em que a filha de Cartola o visita e tem esse estranhamento. Vou ler a parte. Também a voz de Cartola lhe pareceu estranha, dava a ideia de não sair de sua boca como um filme mal dobrado. A cara mexia, a cabeça movia, se engasgava, se gargalhava, mas nenhum movimento correspondia à pronúncia que a filha ouvia do banco de trás. Os olhos do pai também pareceram diferentes, mais escuros do que se lembrava. Neuza, que é a filha dela, neta de Cartola, adormecera encostada à mãe. Cartola já não era bem o mesmo, nem ela a mesma filha que ele tinha deixado em Luanda. Se ela vinha para cuidar dele e do irmão por um verão, não sabia bem que dois homens tinha a seu cargo. Mas Justina não deu mais que poucos minutos a este pensamento. O tempo tinha tornado o pai parecido com o amigo que conduzia a carrinha, mas ela tinha vindo com uma missão. E aí eu parto agora para o último romance, que é uma ficção, é um romance no fundo, evidentemente, porque o romance a gente sabe que ele tem uma potência plurivocal. Então, neste romance, o romance é composto por mensagens telefônicas entre mãe e filha. A mãe na diáspora, desculpa, a filha na diáspora, a mãe em Angola. Evidentemente, também tem um caráter autoficcional. Vou ler para vocês. O romance As Telefones é constituído por um tecido narrativo entremeado de ligações telefônicas que unem mãe e filha, separadas por continentes. A menina Solange em Lisboa, a mãe Filomena primeiro em Angola, depois na América do Norte, em missão cristã de evangelização. O fio invisível de comunicação telefônica é a metáfora dos vínculos que se buscam entre mãe e filha, com os afetos que a audição das vozes familiares provoca e de outra forma, com os ruídos característicos reveladores de um diálogo à distância. Isso já se nota nas primeiras palavras do romance na voz narrativa da filha. Cito Não conheço o teu corpo, Filomena. Não conheço o meu corpo. De olhos fechados não me lembro da tua cara. De olhos fechados não sei bem como é a minha cara. Conhecemos-nos por telefone. Fim da citação. A partir daí, em declarações esparsas nas dúvidas sucessivas ligações telefônicas que compõem os capítulos, alternam-se momentos de estranheza e identificação, sobretudo nos hábitos distintos de um e outro lado do mundo, nos valores e ideias nem sempre compartilhados, mas também simbolicamente representados pelos corpos que se buscam identificar no espelho das identidades, promovendo imagens reconhecíveis no vai e vem das conexões identitárias em que aspectos culturais das localidades não se afinam, a condição negra será um ponto de unidade. Não por acaso, grandes personalidades afrodescendentes de projeção internacional são referidas ao longo da narrativa, sobretudo pela mãe, quase que como estratégia fática para manutenção viva das ligações por telefone, metáfora de uma ligação de almas. Referências à admiração mútua por Marvin Gaye, às especulações sobre a vida íntima de Agostinho Neto e Samora Machel, à tristeza com a morte de Aretha Franklin, ao sucesso de Oprah Winfrey, a imponência do casal Barack e Michelle Obama são pontos de contato entre mãe e filha, separadas no mundo, mas unidas pela condição negra, sobretudo a partir de uma experiência comum que o racismo produz. Há, por outro lado, desconexões entre ambas, que nos permitem refletir sobre o fluxo dos sentidos locais projetados nas subjetividades à distância. O espaço pós-colonial, como um lugar de fronteira ou um entre-lugar, é um viés por onde se ligam os sujeitos pós-coloniais. Entretanto, a experiência na fronteira está, por outro lado, condicionada às circunstâncias locais, aos fluxos e combinações que se fazem no espaço onde se constituem as subjetividades. Nesse sentido, mãe e filha na ficção de Jamília, por vezes, não se reconhecem no espelho em que se buscam identificar. Cito, tento tocar-te umas escorregas, tento não me esquecer de timas mas não de fixas como um reflexo no lago, narra Solange, a fim de que se revelem os pontos de contato por meio dos quais se possam reconhecer em face do amor materno e filial. Filomena e Solange procuram desvencilhar-se dos traços socioculturais que as compõem nas palavras do narrador, o narrador aí já em terceira pessoa, cito, mas precisavam de se esvaziar para pairarem no mundo sem juízos. Apenas vogando nas conversas em linha, lá onde o certo era incerto, apenas aí, nessa terra de ninguém, se encontravam protegidas por uma aparência de plenitude. No mundo dos fatos, não tinham como resistir à verdade desesperançada de a vida se ter tornado distante. Vou, então, agora para uma breve consideração final de um pequeno parágrafo. A obra de... Desculpa, perdi aqui o texto. A obra de Jair Milha representa o mundo de sentidos em ebulição e a transitoriedade própria dos espaços culturais pós-coloniais e as identidades neles forjadas ou por se fazer. Talvez por isso, a leitura dos seus romances traga por vezes certo desconcerto a quem procura o lugar do sagrado e do enraizamento cultural, na medida em que seus escritos desafiam as divisões canônicas de mundos e suas produções culturais. Nesse sentido, é simbólico que uma autora nascida em Angola e crescida em Portugal em contexto diaspórico se apresente como uma autora contemporânea portuguesa. Com ela ou com a sua autodefinição, perguntemos-nos qual o lugar do escritor da diáspora negra? A que mundo pertence? A que mundos no plural? E ao mesmo tempo, parafraseando um título de Miyakoto, Miyakoto tem um título que é Que África Escreve o Escritor Africano, parafraseando Mia, Que Portugal Escreve o Escritor Português? Questões tão próprias da chamada condição pós-moderna que é, em parte, como afirma Stuart Hall, um subproduto da pós-colonialidade, encontram na obra de Jaimília um espaço literário de e para discussões. não respostas, porque essas não se encontram na transitoriedade das fronteiras. Muito obrigado, desculpa ter ultrapassado um pouquinho o tempo. Imagina, Marcelo, obrigada. Obrigada, Marcelo, pela fala, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Isso. Bom, agora eu quero chamar a Márcia, a Márcia Fraguas, prazer em recebê-la, né, aqui convosco no Luso-Brasilidades. A Márcia, que é mestre em literatura brasileira pela USP, fez também curso História na Universidade de São Paulo, é graduada em Psicologia pela Universidade do Estado de Minas, e fez uma especialização em cinema pela PUC de Minas Gerais. Márcia, hoje, vai falar, né, do Caetano Veloso, o título da comunicação da Márcia, que aqui vai aparecer daqui a pouquinho pra vocês na transmissão, é a voz do corpo exilado em duas canções de Caetano Veloso. Márcia, prazer, quando você quiser, a gente projeta a sua apresentação. Já pode soltar, por favor, Viviane. Bom, se eu for mudando aqui, vai mudando aí? É isso? Sim, vai mudando. Tá. Vai mudando, tá bom? Tá, então deixa eu abrir aqui a apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Fraguas, eu estudei no mestrado a obra do exílio do Caetano Veloso, e a gente vai bater um papo sobre duas canções que eu elegi pra falar da voz do corpo exilado em Caetano Veloso. Bom, antes da gente entrar propriamente nas canções, eu acho interessante a gente situar a questão, que é aí o tropicalismo em 1968. Existe um debate, né, se foi um movimento articulado ou se foi um momento, e eu acho interessante pensar com a Flora Susequinde, ela parte das ideias da Marjorie Perloff e do Renato Poggioli pra pensar a arte de vanguarda, e ela vai achar que, na verdade, o tropicalismo foi um momento em que a produção cultural brasileira teve intensa convergência e contaminação mútua, num esforço de ruptura e tomada de posição, né, então, essa, tem aí esse exceto da Flora dizendo que é interessante não pensar unicamente num movimento como programático e organizacional, mas num estado mais amplo e profundo, numa espécie de arena de agitação, esse momento tropicalista, cuja abrangência iria bem além do campo estritamente musical, no qual se poderia pensar de fato num grupo mais coeso, constituído basicamente pelos participantes do disco Manifesto Tropicália ou Panis Eticensis, ou de uma limitação temporal demasiado rígida, se bem que o bienio 1967-68 concentra de fato algumas das mais intensas e significativas manifestações tropicalistas, se a gente pensar que nesse momento o Hélio Oiticica escreve um manifesto, o esquema geral da nova objetividade, que é publicado no catálogo da exposição Nova Objetividade Brasileira em 67, se nós pensarmos na radicalização da linguagem do Teatro Oficina de José Celso Martinez Correia, grande artista brasileiro que nos deixou há pouquíssimo tempo, o cinema de Glauber Rocha e os textos de Torquato Neto, tudo isso estava conversando, tinha essa conversa nesse momento, e se a gente pensar que a Marjorie Perloff está pensando a arte de vanguarda como um momento que está reagindo a um momento anterior, é muito interessante ver para além dessa intensa convergência e contaminação mútua, uma ideia de uma proposta, de uma tomada de posição e de uma proposta nova para o movimento, para esse momento cultural na cena brasileira, né, Gilberto Gil vai dizer para Torquato Neto, na coluna do Torquato do Jornal dos Esportes em maio de 68, que era necessária e imediata a institucionalização de um novo movimento de música brasileira, a exemplo do que foi feito com a Bossa Nova, quer dizer, então, todas essas essas artes estão aí no bienio 67, 68, em intensa convergência e contaminação mútua, né, buscando uma ruptura e uma tomada de posição, e a gente tem também o testemunho do José Celso Martinez Correia, que vai dizer que o tropicalismo nunca existiu, o que existiu foram rupturas em várias frentes, rupturas que, a princípio, foram se processando sem plena consciência de sua interligação e abrangência ou de um possível Estado criador geral, né, e quando a gente pensa com a Flores do Sequim sobre esse movimento de intensa convergência e contaminação mútua na produção cultural brasileira, a gente está pensando no que ela chama de práticas corais, né, que é uma dimensão de processos de criação e recriação mútuos e de experiências coletivas de elaboração e discussão, né, que teriam sido a principal característica da produção cultural brasileira no final dos anos 60. Bom, mas aí temos o ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 68 que fratura no geral o campo das artes e da cultura no Brasil no final da década de 60 e em particular o tropicalismo provocando a dispersão dessa dimensão coral, né, mútua receptividade e produção dos principais artistas daquele momento, né, por exemplo, esses artistas que estão projetados aí, que agora eu estou me debruçando sobre eles no doutorado, né, o Ali Salomão, por exemplo, tudo como um efeito autoritário do AI-5, essas pessoas que estão aí projetadas, esses artistas, eles sofreram repressões, encarceramentos, exílios, internações psiquiátricas, né, o Ali é preso em 1970, o Helio Etzica se impõe um auto-exílio, Caetano Veloso e Gilberto Gil são exilados pela ditadura militar, e aí ao lado de Gilberto Gil temos Rogério Duarte, que é preso na Candelária durante a missa para Edson Luiz, que foi aquele estudante assassinado na invasão do Calabouço, Rogério Duarte foi preso e foi torturado pela ditadura militar, e Torquato Neto, que também passa um período fora do país com o Helio Etzica e depois retorna e diante da situação no país sofre sucessivos episódios depressivos com internações psiquiátricas, né, então a gente pode pensar que esses efeitos autoritários do AI-5 tem uma incidência sobre essa geração de criadores de uma maneira extremamente traumática, né, e que estilhaça o campo da cultura brasileira, gerando essa dispersão. Em 27 de dezembro de 1968, Gilberto Gil e Caetano Veloso são presos, né, lembrando aqui que o ato institucional número 5 é do dia 13 de dezembro, no dia 27 de dezembro a repressão chega ao apartamento de Caetano Veloso no centro de São Paulo, ali na avenida São Luís com Ipiranga, e chegam com uma conversa bastante estranha de que era para ele prestar depoimento para esclarecer algumas relações dele com pessoas que possivelmente estavam ligadas à subversão, mas que ele levasse uma escova de dente, né, eu projetei aí essas duas fotos, porque uma o Caetano está na varanda da casa, é interessante observar o cabelo dele, ele está com o cabelo mais cheio, não é exatamente comprido, mas está com o cabelo grande, né, e depois o cabelo cortado na prisão, que é a capa aí do Narciso em férias, que era um capítulo do seu livro de memórias Verdade Tropical, e que é publicado em separata em 2020, no qual Caetano dá o testemunho do que ele passou na prisão, né, ele e Gilberto Gil ficaram 54 dias encarcerados na Vila Militar de Deodoro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, eles são, eles saem da prisão na quarta-feira de Cinzas de 1969 e passam quatro meses em prisão domiciliar em Salvador, nesse período eles estão em tratativas para o exílio e finalmente são exilados em 27 de julho de 1969 com a recomendação da repressão de que eles fizessem o favor de não voltar ao país para poupar trabalho para a repressão, né, então que fossem embora e não voltassem. É interessante no relato do Caetano, já no episódio da prisão, ele descreve como é que ele percebeu a luz das primeiras horas da manhã na saída do apartamento dele na Avenida São Luís e ali a gente já começa a identificar no ato da prisão algo que vai aparecer nos relatos de experiência dele de prisão e de exílio e também vai passar pelas canções que é uma certa estranheza em relação à realidade, uma espécie de dissociação entre a percepção dele em relação à realidade objetiva e também uma dissociação em relação ao próprio corpo, né, Caetano vai dizer e aqui cito Caetano em Verdade Tropical A estranheza que causava a visão do centro de São Paulo aquela hora da manhã intensificava a vertigem e tudo em mim se perguntava o que estávamos fazendo naquela cidade, naquela profissão, naquela vida. Tudo parecia estar sendo visto de fora e de longe por uma consciência minha muito límpida e muito limitada. eu como que via tudo com uma clareza exagerada e, no entanto, não era capaz de ir longe em nenhum tipo de encadeamento de ideias, né? Ele é preso com Gilberto Gil, né? E em Nasciso, em férias, Caetano relata os horrores da prisão, né? Na primeira semana de prisão ele fica confinado numa solitária só bem depois que ele vai dividir a cela com outros presos, né? Caetano é uma pessoa que tem o famoso hábito de não dormir, né? Ele passa a maior parte do tempo possível acordado. No momento da prisão ele se entrega a um sono exagerado, né? Ele passa a dormir quase que o tempo todo. Ele relata que não conseguia chorar e ele desenvolve um intrincado conjunto de rituais obsessivos que envolviam aí o significado de algumas canções que ele ouvia no rádio, até mesmo aparecimento de baratas na cela dele, né? Ele começa a desenvolver uma espécie de ritual mental obsessivo de tentativa de controle dessa realidade que vai ficando cada vez mais rarefeita para ele, né? Aí tem algumas frases do Caetano falando sobre sobre os horrores da prisão. A primeira está justamente no Narciso em Férias em que ele diz hoje sei que saí e venho saindo da prisão como quem sai de um sonho ao passo que enquanto preso eu julgava que Santo Amaro Solar da Fossa e a TV Record é que tinham sido um sonho do qual não era possível sair, né? E é interessante a gente notar esse parêntese que ele coloca ali hoje sei que saí venho saindo esse parêntese na afirmação remete a uma outra ponderação registrada no Verdade Tropical sobre Rogério Duarte que era considerado como um mestre para Caetano amigo de Caetano, né? E aqui eu cito Caetano Rogério Duarte como já contei tinha me feito a observação de que quando a gente é preso é preso para sempre e eu me sentia sob uma sombra muito pesada e finalmente ele relata que foi na cela de uma cadeia que ele passou a ter a medida da exclusão dos pobres e dos descendentes de escravos que a mera estatística nunca me daria bom diante de tudo isso a gente tem a canção Irene que foi a única canção composta por Caetano Veloso na prisão ele sempre ressalta isso Irene é um baião eu estou falando aqui sobre a voz exilada e pinço Irene como uma dessas canções porque esse corpo rarefeito ou dissociado que começa a aparecer na prisão acaba tornando a prisão e o exílio partes de um mesmo processo da violência de estado que foi vivido por Caetano então na prisão ele compõe Irene e ele relata que esse texto é uma frase de Caetano ele relata Irene tinha 14 anos então e estava se tornando tão bonita que eu por vezes mencionava Ava Gardner para comentar a sua beleza mais adorável ainda do que sua beleza era sua alegria sempre muito carnal e terrena a toda hora explodindo engargalhadas sinceras e espontâneas mesmo sem violão inventei uma cantiga evocando-a que passei a repetir como regra eu quero ir minha gente eu não sou daqui eu não tenho nada quero ver Irene dar a sua risada Irene ri Irene ri Irene ri essa foi a única canção que compus na cadeia é muito interessante que Caetano destaque a questão da alegria mas também do aspecto carnal e terreno de Irene justamente quando a sua experiência de corpo vai ficando cada vez mais rarefeita e uma das coisas que a gente pode pensar é que a partir do momento que Caetano e Gil são presos eles ficam separados na cadeia e Caetano passa 54 dias sem olhar para o próprio rosto ou para o próprio corpo no espelho o que vai aumentando essa essa sensação de dissociação é muito interessante a gente observar como essa cantiga de Irene tem a ver com marinheiro só Irene é uma canção registrada no famoso álbum branco de Caetano que é o disco de 1969 que é lançado quando ele é exilado e marinheiro só também foi registrado nesse disco e é muito interessante a gente perceber como as duas canções se comunicam marinheiro só é uma canção tradicional de domínio público do recôncavo baiano região onde Caetano nasceu ele é de Santo Amaro da Purificação e é muito interessante que no disco de 1969 marinheiro só aparece num arranjo que mistura uma roupagem mais pop rock com solos de guitarra e etc e Irene é uma canção que é um baião ela é composta aí nesse gênero e é interessante a gente ver como que as duas canções se comunicam numa espécie de eco que remete a um deslocamento eu quero ir minha gente eu não sou daqui eu não tenho nada ao passo que marinheiro só tem como verso de abertura o segundo verso de Irene e seu eu não tenho nada é substituído por eu não tenho amor eu não sou daqui eu não tenho amor eu sou da Bahia eu sou de São Salvador vejam como o sorriso da irmã aparece como uma espécie de lugar para onde o sujeito cancional deseja retornar funcionando como um índice de pertencimento familiar e origem também como uma espécie de ancoragem para e é interessante a gente falar em ancoragem aqui porque esse disco de 1969 é um disco repleto de metáforas de deslocamento e metáforas náuticas Caetano fala muito em barco em navegar e por aí vai e é muito interessante também se a gente presta atenção ao longo das faixas do disco de 69 apesar de algumas canções terem uma roupagem mais alegre como Irene que está evocando essa alegria da irmã no geral há uma certa atmosfera de tristeza e contenção nesse trabalho do Caetano isso fica muito evidente na forma como o Caetano interpreta e sobretudo como ele faz a emissão das notas sempre com a respiração muito encurtada e com a voz soando de maneira fragilizada então esse é o primeiro momento em que marinheiro só vai aparecer mais para frente a gente vai falar sobre isso porque isso vai retornar nessas duas canções e sumiu aqui uma imagem não sei para onde ela foi ah, voltou bom, aí a gente tem esse período em que Caetano fica em prisão domiciliar e quando ele é solto ele vai para a casa dos pais em Salvador e tem um episódio muito comovente no encontro de Caetano com a família no qual ele diz que ele se sentia completamente dissociado da realidade estranho a si mesmo ele dizia que não conseguia se reconhecer no espelho e era como se a liberdade tivesse chegado para ele tarde demais era como se aquele corpo não estivesse mais ali e é muito interessante a gente perceber essa questão dessa ausência porque essa imagem que não está aqui era a capa do disco e eu não sei porque que ela sumiu ela deveria estar aqui e aí eu não vou ter como projetar mas é a capa do disco de 69 que na apresentação está peraí deixa eu ver se eu acho ela aqui deixa eu ver peraí se eu consigo achar em algum lugar não ela vai vai estar sumida mesmo porque senão eu vou ter que interromper o compartilhamento bom depois vocês procurem a capa do disco de 69 do Caetano é uma capa de fundo branco com assinatura em tinta escura assinatura do Caetano na capa do disco e é muito interessante a gente está aqui conversando sobre essa questão de uma rarefação do corpo uma certa dissociação psíquica também onde essa relação do corpo com os afetos vão ficando dissociadas e a percepção da realidade porque nesse momento em que Caetano estava e Gil estavam em prisão domiciliar eles estavam proibidos pela ditadura militar de terem a imagem deles divulgada então a capa do disco vai com assinatura de Caetano sobre um fundo preto ocupando toda a centralidade da capa eu acho que a rarefação foi tanta que a imagem até sumiu aqui e é muito interessante a gente pensar nessa questão do corpo porque essa assinatura que ocupa a centralidade da capa sobre um fundo branco é mais do que uma assinatura autoral do artista ela amplifica em muitos decibéis mas o apagamento imposto pela ditadura da imagem do compositor e esse é um momento em que essas canções do disco de 69 assim como as canções do próximo disco do exílio vão mostrar uma certa rarefação do corpo um certo alinhamento uma certa dissociação da realidade objetiva e já no exílio londrino com bastante distância emocional e geográfica é que Caetano vai começar a elaborar essas questões aí a gente tem uma foto do Caetano do Sérgio Mendes e do Gilberto Gil do final de fevereiro de 70 eles estavam aí no exílio há pouco mais de seis meses e Caetano define esse momento do exílio como uma experiência muito difícil uma experiência de apagamento total era como se ele tivesse mesmo envolvido por trevas e aí ele é chamado por um profissional da indústria fonográfica do braço da gravadora dele lá em Londres da gravadora dele no Brasil em Londres para gravar um disco e Caetano começa a trabalhar na gravação do disco de 1971 que é o disco que tem London, London e o lado e o lado B em vinil desse disco abre com uma canção chamada If You Hold A Stone é muito interessante porque essa canção ela ela é cantada em inglês ela tem uma letra também muito curta quase como uma cantiga e remetendo a Irene e essa essa canção ela foi inspirada por Ligia Clark uma obra da Ligia Clark chamada Pedra e Ar de 1966 da fase Objetos Sensoriais aí a gente tem uma foto da Ligia segurando a obra Pedra e Ar Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado o Caetano gentilmente me concedeu uma entrevista por e-mail e eu perguntei para ele sobre o encontro com a Ligia Clark e aqui é um trecho da entrevista da resposta que ele me deu ele diz depois fui a Paris e encontrei Ligia Clark ela era impressionante fez uma mesa de chão de piquenique com uma garrafa de Coca-Cola vazia tendo uma rosa de plástico enfiada homenagem a vocês tropicalistas que são românticos ela era clássica só trabalhava com os aspectos atemporais das formas foi muita coisa maluca e boa nesse tempo ele arremata com isso porque eu perguntei para ele como é que foi viver essa experiência do exílio sob tamanha pressão emocional e aí ele relata esse encontro com a Ligia Clark que vai motivar a composição de If You Hold A Stone mas que também teve muita coisa maluca e boa nesse tempo aqui tem algumas imagens de pedra e ar de 1966 e é exatamente assim você deve segurar nas mãos esse objeto e essa obra ela marca o início é uma proposta que marca o início de uma série da Ligia Clark chamada Nostalgia do Corpo que é uma experiência sensorial e Ligia descreve essa experiência aqui estou citando Ligia arranquei o saco plástico o enchi de ar e o fechei com o elástico e sobre ele coloquei uma pequena pedra comecei a apalpar o saco sem me preocupar com a pressão a pedra subia e descia por cima da bolsa de ar mimetizando assim um parto muito inquietante então de repente percebi que aquilo era uma coisa viva parecia um corpo era um corpo isso me transformou e ao mesmo tempo significou o fim de uma crise ela provavelmente estava passando por alguma crise ali mas o que eu queria destacar como ela relaciona essa obra com uma espécie de mimese de um parto inquietante que vai conceber uma coisa viva que parece um corpo o Guilherme Wisnik vai falar sobre essa obra o seguinte pedra e ar consiste em segurar um saco plástico inflado de ar sobre o qual é colocado um seixo que pressiona e desestabiliza dando à obra o aspecto de um organismo vivo aprofundando a diluição da fronteira entre arte e vida a obra consuma-se apenas nos momentos únicos e intransferíveis em que a pessoa está vivenciando sensorialmente bom e agora a gente vai sobrepor essas canções porque na verdade é como se elas tivessem sido compostas em palimpsesto depois a gente vai falar disso mais detalhadamente mas para quem conhece a canção If You Hold A Stone o Caetano canta em inglês If You Hold A Stone hold it in your hand if you feel the weight you'll never be late to understand então esse corpo exilado que segura a pedra nas mãos e sente seu peso percebe que nunca será tarde demais para compreender né e no fundo existe um contracanto cada vez que ele fala If You Hold A Stone tem um contracanto marinheiro só hold it in your hand marinheiro só e assim por diante e a gente já viu que marinheiro só é uma canção que está ali dialogando intimamente com a Irene né com seus versos quase que trocados ou em diálogo né essa canção é muito interessante porque existe uma outra coisa que acontece com o Caetano quando ele está preso é que ele cria dentro dos rituais mentais dele uma cisão entre canções que ele ouvia no rádio e obviamente que isso tem a ver com os pensamentos obsessivos dele né de tentar conceder significado para aquela situação compulsória que ele estava vivendo né ele divide as canções que ele ouvia no rádio em canções bem fazejas e canções de má sorte né as canções bem fazejas quando elas tocavam no rádio é como se elas estivessem comunicando para ele que a hora da soltura estava próxima né então isso remetia ali a bom está chegando a hora de eu sair da prisão né e aqui cito Caetano ele elege especificamente a canção Hey Jude dos Beatles que havia sido lançada no ano de 1968 no também chamado álbum branco dos Beatles aliás ela não é lançada no álbum branco mas ela é lançada como single do álbum branco e aquele momento final de Hey Jude né a coda de Hey Jude com aqueles quatro minutos em que o Paul McCartney fica cantando na 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 pro Caetano significava e aqui cito Caetano o gesto silencioso de aspirar a paisagem da liberdade é muito interessante porque a instrumentação de If You Hold The Stone tem muito da coda de Hey Jude dos Beatles na instrumentação né na maneira como ela é escrita essa circularidade né do McCartney cantando na 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 Hey Jude e a circularidade de If You Hold The Stone Hold It In Your Hand If You Feel The Weight You'll Never Be Late To Understand e cada vez que dá uma volta completa nos versos a canção e a instrumentação retornam com mais intensidade né e com o coro no fundo ali cantando marinheiro só né que também remete ao coro dos Beatles lá na coda de Hey Jude né esse é um disco já gravado em Londres então ele tem características estéticas que dialogam com o pop rock inglês da época sobretudo com os Beatles que pelo menos até 1975 o Caetano tem um diálogo muito frutífero com o trabalho dos Beatles né e é muito interessante porque toda a estruturação de If You Hold The Stone remete à estrutura da coda de Hey Jude né que é essa repetição até o infinito dos versos sobre uma base instrumental que vai ficando cada vez mais intensa e mais dramática a cada volta da canção como se fosse para gerar um efeito de catarse ou liberação afetiva né não por acaso o ápice dessa desse momento catártico é quando Caetano cita na canção Quero Voltar para a Bahia de Paulo Diniz e Odibar de 1970 ele insere dentro da mesma estrutura ele diz eu não vim aqui para ser feliz cadê meu só dourado cadê as coisas do meu país né então isso tudo nos leva a uma questão chamada aí o palimpsesto na poética do exílio né e aqui cito Leonardo Davino quando ele destaca de maneira muito precisa que é algo de palimpsesto né nessas canções do exílio porque parece que Caetano rasura a canção tradicional lá do recôncavo baiano de onde ele veio né o seu lugar de origem ele vai dar essa rasurada em marinheiro só e faz Irene né por cima disso mas é uma característica do palimpsesto que isso que é rasurado essa rasura permanece né e a gente viu ali como os versos de Irene marinheiro só dialogam então é como se marinheiro só fosse rasurado na prisão nesse momento em que ele precisa compor essa canção né pra trazer essa presença carnal e risonha da irmã como uma espécie de ancoragem né e ali ele por cima dessa primeira rasura vai escrever Irene e depois há uma rasura em cima de Irene e vem If You Hold A Stone com seus versos que também são facilmente encaixáveis dentro da melodia de marinheiro só né e ele enquanto canta na língua inglesa o coro que remete ao coro do samba de roda que é um gênero musical característico também da região do recôncavo esse coro responde pra ele em português marinheiro só né reforçando que o exílio dessa voz né essa voz realmente não é dali né eu não sou daqui cadê meu sol dourado e as coisas do meu país né então Leonardo Davino destaca como como há algo de palimpsesto né esse pergaminho cujos manuscritos foram apagados pra dar lugar a outros manuscritos mas essa rasura do que foi apagado permanece nas canções escritas em inglês por Caetano né é como se o indivíduo afastado de sua língua é obrigado a usá-lo em conflito com a língua do lugar onde ele se refugia o exilado segura uma pedra em brasa nas mãos e mais que isso eu diria até como se esse exilado ele ele quisesse ali parir um novo corpo né esse corpo exilado que só a voz gravada nesses discos no exílio consegue corporificar é muito interessante também uma afirmação da da pessoa que foi curadora da obra da Ligia Clark numa exposição ocorrida no Museu de Arte Moderna de Nova York o MoMA em 2004 que é a Connie Butler e falando especificamente sobre essa obra ela diz é um tempo em que os colegas e amigos de Ligia Clark e pessoas em geral estão sendo encarceradas estão desaparecendo os corpos sob repressão sob vários tipos de supressão e manipulação eram parte da experiência das notícias diárias e do dia a dia e aqui sumiu também a foto do Zé Celso Martinez Correia não sei por que estava aqui até agora há pouco que Zé Celso diz uma coisa muito contundente ele também foi exilado e ele fala isso quando ele estava no exílio e ele diz que 1968 foi acima de tudo uma revolução cultural que bateu no corpo foi um movimento de ruptura de descolonização em que a decisão individual o voluntarismo era importantíssima independência ou morte era o corpo que arriscava foi o corpo que arriscou foi o corpo que avançou foi o corpo que foi torturado também e é o corpo que está até hoje sentindo o frio do exílio longe dos trópicos é a experiência da sobrevivência na noite desses anos sua memória está gravada no corpo qualquer análise que se queira fazer de 1968 terá que partir desse dado e aqui também sumiu a capa dos discos do Caetano meu Deus sumiram as últimas e era tão importante que essas imagens estivessem aqui bom mas quem estiver me assistindo depois procura o disco de 71 que é aquele que o Caetano está com um casacão parecendo um casaco de pele encarando a gente ele está encarando obviamente a câmera fotográfica e eu queria também que depois vocês olhassem a contracapa desse trabalho porque eu acho que essas fotografias de capa e contracapa dizem muito desse corpo apagado do corpo apagado na prisão ao corpo exilado quem fez as fotografias de capa foi uma pessoa chamada Johnny Clamp e a designer foi a Linda Glover a capa mostra o rosto de Caetano Veloso em primeiro plano envolto num casaco de peles ele está de barba e cabelos compridos com um semblante bastante abatido encarando as lentes do fotógrafo com um olhar triste mas firme ao fundo o céu azul e o verde dos parques londrinos as cores da capa elas como que potencializam a percepção do inverno londrino além de condensarem a atmosfera de tristeza e silêncio que permeia a maior parte das canções do disco os efeitos do exílio no estado emocional de Caetano são visíveis nas marcas de expressão em seu rosto enlutado na capa do disco que parecem anunciar a pungência do conjunto de canções encartadas no pacote gráfico que a gente vai ouvir no disco já a contracapa em foto preta e branca utiliza um enquadramento de plano geral dentro de outro enquadramento no qual Caetano parece ser visto ao longe entre as grades retorcidas de um portão de ferro sentado aos pés de um monumento enorme cabisbaixo vestido com seu casaco de pele a imagem remete novamente a ideia da canção Assum Preto de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira e eu digo novamente aqui porque Caetano encerra esse disco com Asa Branca mas essa imagem remete ao Assum Preto o pássaro de canto triste que cita a letra veve solto mas não pode avoar e para finalizar eu queria dizer que existem umas notas em inglês no encarte do disco que dizem que Caetano é um superstar no Brasil que adotou Londres como lar no verão de 69 não há nenhuma menção ao fato de que ele era um exilado político as notas informam que as canções funcionam como um espelho de duas vias que focam as memórias da terra natal e dos amigos ausentes ao passo que refletem sua reação a um novo mas amigável ambiente as notas advertem ainda do risco que escritores correm de perder a alma ao escreverem um novo idioma quanto a isso Caetano não correu risco algum porque afinal de contas ele deixou gravado no disco em inglês e em português a dor que sofria na pele e na alma por essa razão Caetano costuma frisar que até hoje esse disco desagrada bastante por lembrá-lo da depressão que ele vivia naquele momento e das próprias limitações pessoais mas eu gostaria de ressaltar que o resultado estético é um disco muito pessoal no qual o compositor grava pela primeira vez o próprio violão e no qual ele exercitou a escrita de canções num idioma estrangeiro explorando novos sentidos para tudo aquilo que ele tinha vivido em seu primeiro ano de exílio apesar da tristeza Caetano estava produtivo e elaborando seu luto através dessas canções aqui as referências bibliográficas e era isso é uma pena que as imagens das capas do disco não sei porquê assumiram da apresentação é uma pena mesmo mas é fácil de conseguir o que as pessoas foram procurar a gente tem aqui alguns comentários eu queria agradecer muitíssimo é bom quando a gente está ouvindo o tempo passa rápido é sinal de que as falas provocam a gente vai sendo vai se movimentando vai pensando também algumas coisas eu tenho aqui alguns comentários elogios o Gabriel fala aqui parabéns pela composição da mesa quando assim que aqui aparece para vocês acho que agora consegui projetar estar aqui falando da mesa boa tarde parabéns pela excelente composição da mesa a gente tem a presença aqui do Leonardo Davino não sei se ele ainda está nos assistindo meu querido colega também da UERJ de alguns alunos o Pedro Henrique que foi também meu aluno falando saudando aqui falando salve Márcia o Davi Oliveira Márcia uma pesquisadora de mão cheia agora a gente tem aqui um acho que é uma pergunta do Juracia para Márcia eu acho na hora que você estava explicando Irene falando tem o palíndromo Irene sim tem mesmo ele colocou palíndromo eu falei de palimpsesto e não falei do palíndromo palíndromo você pode ler aí depois depois ele faz uma outra pergunta não sei se é a mesma pessoa é o Gabriel que faz agora ou Márcia um comentário na verdade eu concordo eu concordo eu concordo inclusive o o Paulo Henrique Brito ele tem um um texto que ele vai falar sobre isso que é a temática noturna nas canções dessa época e se a gente também pensar tudo o que aconteceu nesse período aí de 68 a 72 com esses exílios prisões encarceramentos suicídios é um momento em que como o Zé Celso diz é muito importante essa tomada de posição estética e pessoal mas também é um momento em que todos esses artistas estão vivenciando uma situação de uma impressão uma realidade de sem saída é como se fosse um beco sem saída então tem o desbunde mas tem a barra pesada então você tem o Paulo Henrique Brito vai falar disso de uma certa temática noturna nas canções desse período que apontam muito para isso para uma escuridão para uma certa sensação de que de cansaço de que tudo está fechado enfim concordo sim Juracy desculpa eu falei o Juracy é a Juracy aí colocou aqui tem esses nomes que podem ser usados tanto para o feminino quanto para o masculino desculpas não sabia porque também tem umas flores aqui na imagem então não dava para saber é o Gustavo aqui Calvano que é meu orientando de iniciação científica aluno do Marcelo também está orgulho de ser aluno do professor Marcelo beijo Gustavo também que bom que você está assistindo aqui está vendo acho que é assim desculpa tá agora botou aqui um imagina não sei se vocês estão conseguindo ver as coisas que vão é bom eu não tenho eu não sei se as pessoas querem fazer outras perguntas né eu queria só pensar só para a gente concluir a conversa né propriamente uma pergunta só para a gente dar essa oportunidade o Gabriel está agradecendo aqui Márcia tá eu que agradeço agradecendo também a sua proposta tá por uma das excelentes apresentações então para a gente concluir essa excelente exceção do Luso Brasilidades eu acertei né nessa composição que foi realmente foi um momento traseiroso do nosso programa mas é interessante pensar como é que vocês usam dois autores né uma escritora um compositor para fazer uma reflexão mais ampla né como é que vocês colocam né o Marcelo falando da Djaimila e a Márcia do Caetano Veloso como é que vocês utilizam né esses esse escritor esse compositor para uma reflexão mais ampla sobre temas que são tão contemporâneos quer dizer é como se eles fossem exemplos para a gente pensar é isso que a gente chama né de uma contemporaneidade né e é interessante Marcelo quando você fala da obra dessa escritora que é tão importante é e nessa redefinição nessa ideia de problematizar a própria ideia de pertencimento né através de um viés da pluralidade quer dizer o que é ser português o que é ser um ter nascido num país né que foi explorado territorialmente que lugar é esse do pertencimento e desse desse trânsito na verdade né a gente gosta muito de falar desses trânsitos né e eu acho que a Márcia de algum modo falando quer dizer abriu também vários caminhos né para a gente pensar nesse entre lugar a ideia da prisão do corpo né o corpo que transgride por meio da memória né dessa materialidade da memória da infância da memória né da alegria quer dizer esse corpo também que está lá aprisionado né como é quais são as possibilidades de transgressão através por meio por exemplo da invocação do passado da memória né a ideia do ir né e rir como é como se apresenta que são movimentos né e o contrário né porque ir é o contrário de rir e rir é o contrário de ir então assim a gente pode fazer essa inversão então na verdade é o mesmo movimento né se a gente parar para pensar que uma palavra é o contrário da outra como é que a gente pode né analisar essa ideia do movimento e também Márcia quando você analisou essa pequena uma curta canção né adoro Irene acho uma canção lindíssima e mas eu sempre penso também aí eu quando você falou é meio pessoano né meio Álvaro de Campos também esse disco todo é esse disco é difícil de destacar uma canção porque assim ela só esse disco só tem quatro canções inéditas e as quatro estão articuladas e elas são muito pessoanas né que é é Irene The Empty Boat quais que são as outras Os Argonautas e Alfômega que é do Gilberto Gil mas que também já está falando da coisa do exílio mas é um disco extremamente pessoano é e é interessante né como é essa ideia da negação né essa ideia do Álvaro de Campos e da possibilidade de de transformação a partir dessa negação né é o contrário então assim o Caetano vai fazendo esse esse jogo esse movimento né então achei interessantíssimo né como é que vocês de fato utilizam não só essa análise literária né análise da canção mas como essas duas figuras podem e permitem um pensamento sobre algo muito mais amplo né um pensamento sobre esse momento tropicalista esse grande acontecimento que é o tropicalismo e pensar também a literatura contemporânea em língua portuguesa né quem é esse escritor que escreve né numa língua portuguesa num escritor que cresceu num país mas nasceu num país que foi explorado que foi colônia até a ideia do que é ser colônia né então assim são muitas questões então agradeço assim não sei se vocês querem falar dou aqui a palavra final obviamente de vocês né Márcia Marcelo mas queria de fato registrar aqui o meu agradecimento eu começo pode começar eu também quero agradecer muito acho que foi um momento muito prazeroso né acho que é o encontro de saberes o encontro de culturas essa esse espaço da luz ou brasilidade eu aí trazendo pra mim eu vejo muito como um espaço pós-colonial né eu acho o tropicalismo extremamente pós-colonial e então acho que a gente realmente teve assim um encontro claro que cada um na sua pesquisa nós não planejamos nada e falamos de pessoas de tempos diferentes e de artes em princípio diferentes né mas que se encontram assim há uma convergência e com essa potência que a Viviane falou né de multiplicar porque a gente pode perfeitamente ler o artista em si mesmo mas é tão bom quando a gente entende que ele significa para além dele né ele ele comunica ao seu redor né queria só fazer uma observação antes de passar pra Márcia você comentou que ela fez ou está fazendo cinema né não já fiz fiz um outro senso então olha as conexões da vida o meu primeiro curso de graduação a Viviane falou foi comunicação com habilitação em cinema na UF olha só e eu e eu tive o meu momento aí já não acadêmico mas como artista na música porque aquela eu cantava na noite voz de violão e evidentemente MPB era a minha praia então eu falei bem estamos em casa estamos totalmente em casa a Juracia agora você até acabou de agradecer também queria projetar muito obrigada gente que viajem hoje uma viagem boa né uma experiência boa aliás falamos de travessias né porque a travessia pós-colonial Portugal África e Brasil na intermediação e Caetano no tropicalismo indo a Londres e levando o Brasil para Londres e também bebendo na fonte de Londrina é isso é totalmente né eu acho interessante também quando o Zé Celso vai colocar essa importância do corpo como um agente nesse movimento de ruptura a partir da decisão individual que ele diz que é importantíssimo ele vai falar de uma descolonização do corpo também o Zé Celso também exilado andou por África e eu acho bonito quando ele fala que é o corpo que está até hoje sentindo o frio do exílio longe dos trópicos é a experiência da sobrevivência na noite desses anos sua memória tudo está gravado no corpo e a gente teve recentemente o show do Caetano tocando transa eu não vou entrar nos pormenores da chuva e tudo que a gente já sabe mas é impressionante como a gente percebe como ele se emociona como essas canções ainda tem o poder de acionar coisas nele que você percebe na voz no olhar no corpo na maneira como ele está interpretando que isso sobretudo as canções desse disco de 71 que a capa não abriu que tem a capa e a contracapa e eu fiz ali a análise mas sem as imagens e na minha opinião foram as canções mais bonitas desse show The Empty Boat que é do disco de 69 Maria Bethânia e ele tocou uma outra London London foram as canções que ele está mais visivelmente emocionado e foram as canções que eu achei assim mais tocantes no show a Juracy colocou aqui Márcia Caetano gravou com o Roberto Silva sim é interessante isso que as pessoas vão interagindo assim enquanto a gente está eu não tinha visto esse comentário o Márcia você falou da emoção do Caetano eu estava vendo esses dias a emoção dele com a gravação do Xande o Xande fez gravação gravou as músicas em ritmo de samba e a emoção genuína dele de ver como a música se transforma se atualiza muito lindo muito lindo muito bonito muito emocionante tem que gravar Viviane agora eu estou lendo e falando junto com vocês então tá gente muito obrigada muito obrigada Marcelo muito obrigada Márcia foi realmente uma sessão ótima do Luso Brasilidades para quem não assistiu agora nesse ao vivo na transmissão ao vivo esse programa fica gravado então as pessoas podem assistir posteriormente podem indicar também o programa e na semana que vem nós temos o nosso Luso Brasilidades que ocorre sempre às quintas-feiras às 15 horas tá bom? obrigada obrigada a todos até até breve ok Tchau.